Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero estar mostrando novamente as minhas opuntias, porque eu consegui mais algumas, algumas cresceram bastante, né? Aí eu quero estar fazendo uma atualização delas. Eu vou começar por essa aqui que já está na frente. Essa aqui, pessoal, é a opuntia leucotricha, nome popular palma brava. Olha como ela é bem peluda. Essa aqui é um brotinho que eu tirei de uma outra que depois eu vou mostrar para vocês que está plantada no chão. Essa, ó, é a opuntia monacanta variegata. Olha como ela é bonita, esse mesclado, olha, de duas cores, muito bonita. E os espinhos são rosa. Olha que lindo, gente. Essa minha só não está mais rosa porque... Ai, não quer focar. Ela só não está mais rosa porque aonde ela está aqui, é... Pega muito pouco sol. Ela está tomando pouco sol. É quanto mais você deixa ela no sol, mais ela fica rosa, os espinhos. Ela é bem bonita essa aqui. Muito bonita. Essa aqui é a opuntia microdaisis rúfida. É a de espinhos vermelhos. A rúfida é a de espinhos vermelhos. Ela é conhecida como orelha de Mickey. 99% das opuntias são de origem mexicana, são nativas do México. Esse estufinho aqui, pessoal, que parece uns pelinhos, são espinhos. São chamados de gloquídeos. São os espinhos bem fininhos, bem chatinhos. Quando entra na pele, é bem chatinho. Essa aqui, pessoal, olha, ela tem um espinho bem comprido, bem duro. Essa aqui é uma opuntia de lene. Olha. Gente, ó, o Miguel está com uma escovinha limpando, mas ele vai acabar quebrando. Essa aqui, pessoal, ó, é uma opuntia também variegata, ó. Olha quantos brotinhos. Olha quantos brotinhos que ela tem, gente. Olha quantos filhotinhos que ela tem. Ela também está bem pouco rosa, porque também não está tomando sol o suficiente. Essa, pessoal, ela é uma palma. Eu trouxe ela da viagem, quando eu viajei no final do ano. Ela é lisinha, lisinha. Ela é bem lisinha. Ela não tem os gloquídeos, não tem espinhos, não tem nada. Ela é lisinha, lisinha, tá vendo? Só que ela não está indo para frente. Ela está ficando amarelada. Ela não está muito legal, não. Não sei, ela não está muito legal, não. Essa aqui é uma opuntia monacanta montrose. Eu acho que de todas as opuntias, essa aqui é a que mais dá filhos. Eu já tirei tanto aqui, eu já fiz tanta muda desse aqui, e ele sempre cheio de filhos. Olha, eu acho que das opuntias esse aqui, de ter filho, esse aqui bate o recorde. Aí eu tenho essa aqui, eu também não sei o nome dessa. Ela não tem espinho. Esse estufinho aqui, que vocês estão vendo, são pelinhos. São pelinhos, ela não tem espinho. E ela não é achatada igual as outras. Ela é bem gordinha, sabe? Ela é super gordinha. E aqui, pessoal, ó, não sei se está dando para vocês verem. Quando eu comprei, ela tinha aquelas florzinhas artificial espetadas nela. Que eu acho uma judiação, eu acho uma judiação muito grande, sabe? Eles espetarem aquelas florzinhas artificial. Machuca as coitadinhas. E depois você tira, ó, fica os buracos, tá vendo? Fica os buracos. É uma judiação. E ela, ó, ela está com um brotinho aqui na ponta, ó. Ela está com um brotinho. Essa aqui, pessoal, também eu trouxe da minha viagem. Ela parece uma Brasiliopuntia brasiliense. Só que a minha Brasiliopuntia tem a coloração mais clara. É um verdinho claro. E essa aqui é um verde bem escuro. Bem escuro. Aí eu vou ver mais para frente se ela é a Brasiliopuntia ou não. Tem que esperar ela crescer mais um pouco. Mas ela é verde bem escura. Essa aqui, que é a mais comum de todas. Eu acho que todo mundo que gosta de cacto tem. Essa aqui é a Opuntia microdaisis pálida. A pálida é a de espinhos amarelo. Aí ela tem esses gloquídeos, que são espinhos, né? E a minha, a minha eu já plantei, replantei, tirei muda. E ela está bem, bem grande, ó. Está bem, e está bem bonita também. Essa aqui, pessoal, é a minha... Deixa eu ir chegando para cá, porque está na minha mesa aqui, que eu improvisei. Essa aqui, ó, é a minha Brasiliopuntia brasiliense. Da primeira vez que eu fiz o vídeo, ela só tinha esse galho para cá. Miguel, oi, eu estou filmando, você está limpando. Ela só tinha esse galho para cá. Aí depois, ó, do primeiro vídeo que eu fiz, olha aqui o tanto que ela cresceu. Ela cresceu tudo isso aqui, ó. Ó, são brotinhos novos, ó. Olha que gracinha. Essa minha aqui, ela tem muitos anos que está comigo. Muitos anos mesmo. Tipo, uns quatro, cinco anos. Mas nunca floriu. Nunca floriu. Aí, alguém esbarrou e quebrou, ó. Aí eu plantei aqui, está vendo? Plantei aqui e pedi a Deus para brotar. Essa aqui, pessoal, é uma Opuntia microdaisis albispina, que é a de espinho branco. Só que essa está no cavalo. Essa aqui, eu não consegui ela ainda fora do cavalo. Eu ainda não consegui muda. Eu já tentei fazer muda dessas que dá aqui, mas ela não sobrevive. Eu não sei por quê. Já tirei várias vezes, já tirei umas quatro e não sobrevive. Não entendi por quê. Aí, eu não estou tirando mais. Aí, caiu uma. Caiu uma até estar meio enterrada aqui na terra, aqui. Aqui, ó. Está vendo? Aí, eu vou deixar aí. Quem sabe? Essa aqui, pessoal, é uma Brasiliopuntia brasiliensis valbaiensis. Ela é muito parecida com a outra Brasiliopuntia. Só que essa aqui, ela tem uns espinhos bem grandes na ponta das folhas, que a outra Brasiliopuntia não tem. Está vendo? Essa aqui é a valbaiensis. Aí, ela tem esses espinhos aqui na ponta, ó. Mas, ela é bem parecida com a outra Brasiliopuntia. Está vendo? Essa aqui é uma Brasiliopuntia. Ela é daquela palma que fica bem grande, sabe? Bem grande mesmo. Essa aqui, ela é de ser plantada no chão, porque ela cresce muito mesmo. Mas, a minha está aqui no vaso, né? Porque, quem mora em casa de aluguel não pode ficar plantando muito no chão, né? Então, tem que manter nos vasos. Mas, eu plantei algumas aqui nesse canteiro. Ó, eu tenho essa palma. Essa palma aqui, ela tem uma história. Na outra casa que eu morava, as lesmas comeu. Comeu e fez esse buraco, está vendo? Eu achei até que ela ia morrer. Que ela não ia sobreviver. Mas, ela está aqui firme e forte. E, olha aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é flor. Se é a muda para dar outra palma. Não sei. E tem um monte de formiguinha andando nela. Ah, é porque eu reguei, pessoal. Eu reguei. Eu acho que tem formiga aqui no canteiro. Que eu reguei hoje. Então, as lesmas comeu um pedaço. Mas, olha aqui que gracinha. Não sei se é flor ou se é muda. Aqui eu tenho outra monacanta montrose. Aquela que dá muitos filhos. Aí, depois... Eu tenho... Eu tenho essa outra que é palma brava. Olha. Olha como que ela está grande. Grande e bonita. Ela está enorme, enorme. Ela está linda. Linda, linda. E, depois, eu tenho essa outra palma aqui, ó. Que eu não sei o nome. Mas, depois que eu plantei ela aqui nesse canteiro. Cresceu bastante. Olha. Cresceu muito, muito mesmo. Ó. Brotinho novo. Essa aqui também, ó. É um brotinho novo. Então, pessoal. É... Essas são as minhas opuntias. Deixa eu voltar aqui para a minha mesa. Essas são as minhas opuntias. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe um like. Comentários. E... Não se esqueça de se inscrever. Você que ainda não é inscrito. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.